No bolso de uma bombacha não cabem drogas! É o mês farroupilha, é a tradição gaúcha, é levada para o mundo inteiro. Aliás, um abraço para o pessoal querido de Balsas, no Maranhão, onde tem o terceiro maior CTG do Brasil. E o mais importante de tudo isso aqui, Riqui Gaiteiro, é que todos os países do mundo existem um CTG. Então significa que a tradição da cultura do povo gaúcho é a maior do mundo, onde qualquer canto, qualquer pedaço deste mundo de meu Deus, tem um CTG, tem uma bombacha, tem a tradição gaúcha, tem toda uma história do nosso querido povo gaúcho, de nossos antepassados, que é preservada até hoje. E também é o mês do gaúcho, mês de setembro inteiro, esse é um mês totalmente diferente, Riqui Mas, a música, mesmo assim, mesmo que seja de uma maneira virtual, mesmo tomando todos os cuidados, ela é o destaque, sim, senhor. Riqui, bem-vindo ao nosso programa, não vou deixar você cantar, porque nós queremos colocar um clipe bem especial de primeira, e eu queria que você falasse especificamente sobre essa canção, ter a participação do papai também lá, cuidando do caralho, coisa e tal, muito bonito. Bem-vindo ao nosso programa, Riqui. Muito obrigado. Queria falar um pouco sobre a minha música, meus caminhos. Foi uma música que me inspirei muito, sobre os pais e sobre a família também. Que nem tu falou, meu pai está participando no clipe, foi uma participação de última hora quase, resolvemos lá ele participar junto. Daí fomos lá, fizemos todas as gravações, e a música fala bastante sobre a família, sobre os valores que tem que seguir, que tem que ouvir bem os pais em casa, sempre seguir seus sonhos, mas nunca esquecer dos pais, nunca esquecer das palavras que eles falam para nós. Com certeza, né? Família que é a base de toda a nossa sociedade. Não esquecer a nossa família dos piazitos, né, Tchê? É. Um abraço para todos os piazitos aí, né, Riqui? Isso aí, um abraço para todos os piazitos, para a Vera. Isso. Tio Kiko, um abração a todos vocês aqui, né? Tá certo? Riqui, vamos fazer o seguinte, vamos curtir esse clipe aqui, já fala como é que tem que... Dá o teu número no telefone também, onde as pessoas entram lá para dar uma curtida também, né, no teu canal, né? Claro. Que é muito importante. É isso, Riqui? Minhas músicas estão disponíveis no Spotify, no Deezer, entre outros aplicativos musicais, no YouTube também, é só pesquisar por Riqui Gaiteiro. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo telefone 549-922-04-4376, que daí nós podemos estar conversando. Tá certo. Vamos curtir o clipe, então? Vamos lá, então. Riqui Gaiteiro é o meu destaque aqui no programa Eu Sou do Sul. Nesse mês de setembro é o mês farroupilha. Riqui Gaiteiro é o mês farroupilha. Riqui Gaiteiro é o mês farroupilha. Riqui Gaiteiro é o mês farroupilha. Assim também é o mês farroupilha. Riqui Gaiteiro é o mês farroupilha. O meu amor. Riqui Gaiteiro é o mês farroupilha. 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 E se jamais As Suas palavras Da memória não sai E dos meus sonhos Eu corro atrás A CIDADE NO BRASIL